Pessoal, bom dia! Meu nome é Fábio Rigato. Hoje é dia 27 de maio, um domingo de 2018. Agora eu postei esse vídeo, é o último vídeo que eu estou fazendo da minha recuperação de LCA. Até eu demorei muito para fazer esse vídeo, era para ter feito um ano atrás. Então eu perei o ligamento cruzado anterior e tive uma lesão de menisco também, do menisco medial, o menisco que vem, que está meio que do lado de dentro do joelho, vamos dizer assim. E eu fiz essa cirurgia há dois anos atrás, então eu fiz em março de 2016. E até o último vídeo que eu postei, eu postei oito vídeos, se vocês quiserem depois pesquisar, é Fábio Rigato, meu nome é R-I-G-A-T-O. Vocês vão ver que tem oito vídeos anteriores que mostram passo a passo, desde o primeiro dia de cirurgia até o, acho que o sétimo mês, que foi o último vídeo que eu gravei. E depois como a recuperação foi tudo bem, tudo, eu acabei não gravando mais nada e fiquei na responsabilidade até de fazer um vídeo. Como eu fiz uma ressonância agora recentemente, para ver uma outra lesão do outro joelho meu que eu acabei machucando, não tive nada grave e tudo, eu acabei pedindo para o médico para fazer uma ressonância do meu joelho bom, do meu joelho operado, aliás, para ver se estava tudo bem, estava tudo certo, e acabei resolvendo postar esse vídeo para falar para vocês. Então assim, eu fiz um resumão de como foi o passo a passo da cirurgia, vocês vão ver que no começo tem muito detalhe, depois do quarto mês não tem muita novidade, aí recuperação gradativa mesmo, começar a retomar a vida normal, tudo. E eu coloquei também, tentei colocar dentro desse questionamento, desse resumão que eu fiz, um pouco das perguntas que o pessoal fez nos meus vídeos. Como eu tinha feito oito vídeos anteriormente, tem muita pergunta lá. Então o pessoal pergunta desde o tipo de anestesia, como é que foi a cirurgia, como é que foi a recuperação, se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Então tudo isso daí eu vou tentar responder aqui, vou até fazer um pouco, tentar fazer um pouco resumido, porque senão o vídeo fica muito longo, aí fica até um saco de ver, né? Fica difícil. Então assim, pessoal, primeiramente, eu operei no hospital público, então o que aconteceu comigo? Eu rompi jogando futebol, meu ligamento cruzado anterior. Então o ligamento cruzado anterior, o pessoal pergunta muito, ah, o joelho, vamos pensar que isso daqui é um joelho, aqui é a tíbia e aqui é o fêmur, então você tem um joelho. Ele tem ligamentos laterais. Esses ligamentos laterais, se você rompe ele, se você machuca ele, eles estão colados no osso, então eles regeneram. O ligamento cruzado anterior, ele tem o anterior e o posterior, eles ficam dentro do joelho cruzado aqui, por isso que chama ligamento cruzado. Então qual que é a missão desse ligamento? Ele não deixa você torcer o joelho, ele mantém o seu joelho rígido, porque o nosso joelho não foi feito para torcer, ele foi feito para abrir e fechar só. Então quando você torce o joelho, seja fazendo esporte, ou caminhando, enfim, ou um acidente que você sofre, muito acidente de moto, acaba dando essa lesão também, ele acaba rompendo. E esse ligamento, quando ele rompe, ele se quebra e ele fica pendurado, então não tem como ele regenerar, porque ele não tem como colar, ele perde o contato. Então você precisa fazer um novo enxerto e reconstruir esse joelho, reconstruir esse ligamento no joelho. Então pessoal, eu operei depois de um ano, o pessoal fala assim, poxa, mas como é que você conseguiu fazer esporte depois de um ano? O joelho de algumas pessoas depende, depende da pessoa, eu acho que depende também da atividade física que a pessoa costuma fazer, de músculo, eu não sei dizer direito, mas pode ter muito a ver com a anatomia do corpo mesmo de cada pessoa. eu, no caso, continuei a ter vida normal, eu só senti o meu joelho, o músculo muito mais fraco do meu joelho, que eu tinha machucado nesse um ano que eu esperei para operar, e quando eu praticava atividade física, alguma coisa, eu senti ele bem mais cansado que o joelho normal. E a potência também você perde, para quem joga futebol, a potência do chute você perde, você sente ele menos instável, agora tem muita gente que reclama do joelho estar falseando, então você sente o jogo no joelho, então você sente esse jogo no joelho, e esse jogo no joelho, ele te proporciona o que? Mais risco de lesão, mais risco de torção, e a longo prazo, se você não tem esse ligamento segurando o seu joelho, os seus ossos, os dois ossos do joelho, da sua perna, quando eles se ligam no joelho, eles vão ficar raspando um no outro, e isso vai dar um desgaste natural, e a longo prazo, daqui 20, 30 anos, não sei, depende também de cada pessoa, você vai poder desenvolver uma artrose, que é um desgaste, e aí você vai ter a necessidade de colocar uma prótese, de fazer um tratamento, é muito doloroso, e eu tenho colegas meus, pessoas da família, que tem 60, hoje 65 anos, 70 anos, tiveram a lesão, não operaram, e hoje estão sofrendo muito com isso, nunca tiveram problema nenhum, e hoje começaram a ter problema de artrose, então assim, vale a pena operar, gente? Vale, vale muito a pena operar, a cirurgia, ela é dolorosa no início, bem dolorosa, a recuperação é gradativa, e demorada, e eu digo assim pra vocês, vida normal mesmo, só com 3 meses de cirurgia, você começa a ter atividade normal, sem esporte, eu digo assim, você se filocomover, você andar pra onde você quiser, você poder ficar em pé o tempo que você quiser, dirigir carro, com 21 dias você já pode dirigir o carro, mesmo de muleta, eu vou falar aqui o passo a passo, mas vocês vão ver, com 21 dias você já pode dirigir, agora a recuperação total, é a partir do 8º mês só de cirurgia, um, pra vocês terem uma ideia, um atleta de alta performance, um jogador de futebol, é uma lesão muito comum, ele se recupera, a partir do 7º mês, então vocês imaginam a gente, que não tem uma alta performance, que não tem um fisioterapeuta, a sua disposição 24 horas por dia, é um departamento médico, enfim, então o que o médico me liberou, realmente, após um ano, após um ano de cirurgia, aí eu tava liberado pra fazer qualquer tipo de esporte, aí sim, é 100% normal, hoje, vocês vão ver, eu vou com o caminho, eu até pensei em fazer um vídeo correndo, praticando algum esporte, mas, eu acho que era melhor falar um pouco mais dos detalhes, do que mostrar, devido as perguntas que teve, a demanda de perguntas, tudo, mas vida normal, corro, não sinto nada, eu sinto um pouco de cansaço no outro joelho ainda, porque eu acho que você fica um ano, eu fiquei um ano sem operar, depois passei mais um ano me recuperando, da cirurgia depois que eu fiz, então é natural, você joga todo o peso do seu corpo em cima do outro joelho, e esse joelho fica desgastado, tanto que eu voltei a jogar bola, há mais ou menos uns 6 meses atrás, joguei 3 meses, torci o outro joelho, não teve uma lesão grave, nada, graças a Deus, mas me deu medo, eu parei de jogar, eu senti meu joelho muito fraco ainda, então assim, o que o Mery falou pra mim? Faz musculação, faz um preparo, e eu decidi mudar de esporte, eu acho que, eu já tenho 38 anos, então eu acho que tem certos tipos de esporte, que é bom evitar, e eu mudei, então em vez de jogar futebol hoje, eu pratico natação, estou me envolvendo bastante em corrida, apesar de estar um pouco gordinho ainda, então, com o tempo eu quero desenvolver mais dias da semana, enfim, aqui a gente trabalha, é complicado, mas pessoal, vamos lá pra fazer o resumo, pra não ficar muito longo, então assim, eu falei como que a cirurgia, você faz, no caso, o tipo de anestesia que você usa, você usa uma RAC, o pessoal, os ortopedistas gostam de usar RAC anestesia, a RAC, pra quem não conhece, é uma anestesia que você aplica no líquor, o líquor é um líquido que passa no meio da nossa coluna, eles usam uma agulha ultra fina, chama ponta de lápis, você não sente nada, 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 eles usam muito ingestante, quando a pessoa, a mulher vai ter o bebê, então é uma anestesia muito comum, ela vai paralisar do ponto que ele aplicou pra baixo, então no caso, a ideia deles era imobilizar da cintura pra baixo, porque ia mexer no joelho, e eles te dão um anestésico mais fraco, só pra você dormir durante a cirurgia, pra você não ficar lá, a cirurgia dura em torno de duas horas, a duas horas e meia, o enxerto que eles usam, existe enxerto sintético, tem ortopédicos que gostam de usar o ligamento lateral pra fazer o enxerto, alguns usam o ligamento medial, o meu médico, ele preferiu fazer com o lateral, que ele acha que é o enxerto mais adequado pra fazer, então só pra vocês terem uma ideia, gente, pra falar um pouco da cirurgia, o ligamento lateral ele tá aqui ó, então ele corta um pedacinho, dá aqui o ligamento lateral, faz o enxerto, ó a cicatriz gente, como é que ficou ó, não dá pra ver quase nada, ficou só uma marquinha bem assim, um pouco mais escura, aqui é feita uma perfuração, ela sai aqui em cima, e eles puxam o ligamento por aqui, eles enfiam por aqui, e puxam por aqui, faz tipo uma guia né, e aqui eles colocam dois grampos pra prender, ó outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, a musculatura do joelho ó, da coxa ó, ela voltou normalmente, tá vendo? eu fiquei com o joelho muito inchado, você vê que meu joelho não tem inchaço nenhum ó, então você já retoma o músculo da panturrilha, tudo volta ao normal, tá vendo ó, o músculo aqui do joelho também ó, você vê que minhas duas pernas estão iguais ó, quando eu operei o músculo praticamente desapareceu, o da coxa desapareceu, e no outro dia, você operou é incrível, ele desaparece, e o joelho fica extremamente fraco, eu fiquei um dia internado no hospital, então fiquei um dia, no segundo dia eu fui liberado, eu fiz também o menisco, a cirurgia do menisco, o menisco que eu rompi, é o menisco medial, que ele fica na parte de dentro do joelho, então o que eles fizeram? o médico tirou a parte que estava lesionada, que foi um pedacinho, diz ele que foi um pedacinho pequeno, que estava lesionado, que na hora da lesão, como eu torci meu joelho jogando futebol, ele rompeu o ligamento, e danificou o menisco também, fez esse movimento né, como é que você faz, como é que você rompe o ligamento? Torção, gente, é torção, é um acidente, ou alguma, o seu pé ficou preso, o corpo girou em falso, porque assim, esse ligamento ele é forte, e foi feito para não deixar o joelho, ter o jogo, o joelho torcer, então precisa ser a pancada, ou o jeito né, às vezes não é uma pancada muito forte, é o jeito que você pega, jogando o corpo para cima do joelho, o joelho fica estático, e o corpo vira, é assim que você rompe o ligamento, voltei para casa, cirurgia, o que o médico me receitou, tomei antibiótico no hospital, para evitar qualquer risco de infecção, anti-inflamatória durante 10 dias, e ele me deu analgésico para tomar em casa, analgésico, paracetamol, dor flex, esses analgésicos você compra em farmácia normal, e ele me deu tramal, que é um opióide fraco, o opióide, para vocês terem uma ideia, a morfina é da classe dos opióides, então é um medicamento controlado, é usado em casos de dor, principalmente pós-cirúrgico, você usar muito, só que eu nem tomei esse tramal, para vocês terem uma ideia, eu senti muita dor no hospital, o primeiro dia eu operei de manhã, e eu fiquei praticamente no hospital, quase 48 horas, porque eu só fui ter auto no outro dia à noite, então eu fiquei quase dois dias, fiquei, vamos dizer, umas 18 horas internado, cara, o primeiro dia, a primeira noite, doeu muito, 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 eles me deram analgésico na veia, me deram tramal na veia, e doeu muito, depois que no outro dia que eu tive auto, que eu vim para casa, não senti mais nada, tanto que esse tramal, que eu acabei comprando, eu dei até para um colega meu, que precisou tomar também, então eu nem tomei ele, ele falou assim, para mim, só tome em caso de dor, toma o analgésico, se não melhorar, você toma o tramal, mas não precisei tomar mais nada, só continuei tomando anti-inflamatório, então dor, só, tive muita dor no décimo dia, engraçado, porque depois do primeiro, segundo dia, não tive mais dor, aí no décimo dia, a perna parece que travou, travou, não tinha força para levantar a perna, e depois do décimo segundo, aí melhorou de vez, aí nunca mais tive dor de nada, claro, o joelho inchado, em relação a inchaço, gente, incha muito o joelho mesmo, porque é uma cirurgia, cara, é meio bruta, é uma cirurgia que você está mexendo dentro do joelho, estão cutucando, estão furando o seu joelho, para colocar um enxerto, e esse enxerto, gente, ele demora de 3 a 4 meses, para começar a funcionar novamente, como era o ligamento cruzado, original do seu joelho, como assim, ele começa a se irrigar de sangue, segundo o médico disse para mim, a partir do terceiro mês, então ele está meio que morto no seu joelho, então por isso você tem que tomar muito cuidado, porque com 3, 4 meses, você começa a fazer atividades normais, como eu disse, você começa a trabalhar, você começa a fazer uma caminhada, começa a praticar esporte mais leve, a natação, vocês vão ver o que eu vou falar para vocês, foi uma coisa que me ajudou bastante, e você acha que você está bom, e aí você corre o risco de torcer mesmo, porque aquele ligamento não está pronto, para suportar qualquer trauma, que você venha a ter, vamos dizer entre aspas, porque ele está se reestabelecendo, então esse é o perigo da cirurgia, você querer queimar etapas, isso é bem perigoso, e outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, bom, falei da dor, a cirurgia dura de 2 horas, 2 horas e meia, falei para vocês, da RAC e tal, vocês vão sentir muito líquido no joelho também, então eu sentia muito líquido balançando, deve ser sangue, secreção, depois de 2, 3 semanas, você sente medo, mas você continua sentindo durante um bom tempo, esse líquido no joelho que é normal, a perna começa a ficar tudo em volta do joelho amarelado, que é como se fosse um roxo, e atrás do joelho, que eu acho que é onde não tem muito osso, para esconder, fica roxo mesmo, literalmente fica roxo, e esse roxo, para vocês terem uma ideia, se vocês virem, os 3 primeiros vídeos que eu fiz, a perna fica preta atrás, e dói muito, quando você vai fazer a física, e passar o ultrassom lá, dói muito mesmo, então é uma coisa que você, tem que fazer gelo, o gelo, que foi recomendado pelo médico, é você fazer 3 vezes por dia, pelo menos, durante 10 minutos, então eu acho que os 2 primeiros meses, aí eu fiz bastante gelo, e isso ajuda a diminuir o inchaço, diminuir a dor, é o joelho ficar muito quente, que é devido a inflamação, que você está tendo dentro do joelho, para recuperar, enfim, a lesão, né, vamos lá, outra coisa aqui, que eu coloquei, o curativo, antigamente, você saia com uma tala do hospital, então o procedimento, que os ortopedistas usavam, sei lá, 10 anos atrás, até 5 anos atrás usavam, eles colocavam uma tala no seu joelho, você ficava 30, 60 dias, sem mexer o joelho, isso daí, trazia segurança, porque o cara não tinha risco, de romper aquele ligamento, perder a cirurgia no caso, porém, a recuperação, era muito mais demorada, porque o joelho ficava duro, então, imagina para você dobrar um joelho, depois de uma cirurgia, e você 30 dias, 60 dias imobilizado, então, qual que é o procedimento hoje, que a maioria dos médicos usam, foi o que o meu médico usou, você não vai ter nenhuma imobilização, nenhuma tala, você vai para a sua casa, com um curativo, que é um curativo meramente, para tampar a cicatriz, para você não pegar nenhuma infecção, chegou em casa, água e sabão, tomar banho normal, os pontos, você tira depois de 10 dias, então, é uma outra pergunta, que o pessoal faz bastante, como é que é os pontos, sai com tala, não sai com nada, e o joelho, no caso a muleta, você sai do hospital, com duas muletas, você não pode pôr o pé do chão, em hipótese alguma, na primeira semana, na segunda semana, você pode colocar o pé operado no chão, porém, toda vez que você vai girar o corpo, você não pode apoiar ele no chão, você não pode fazer nenhum movimento, que você coloque o joelho para virar, então, toda vez que você vai virar, você tem que virar na muleta, apoiando, e não pôr o pé no chão, a terceira semana, a mesma coisa, aí a partir da quarta semana, o médico me liberou, andar só com uma muleta, então, aí eu fiquei com uma muleta, aí eu já apoiava o pé no chão, a muleta, ela vai ficar só na perna, que você operou, então, ela vai como se fosse uma outra perna, para te ajudar, e você tem que tomar muito cuidado, para mudar as direções do joelho ainda, e a partir da quinta semana, liberado sem muleta, aí você começa a andar, e aí começar a andar, é complicado, porque assim, você perdeu o músculo da coxa, você está como se fosse, eu vou dizer para vocês, a sensação, para quem já fez a cirurgia, vocês vão entender bem, é como se você estivesse aprendendo a andar de novo, então, você anda um pouquinho, você cansa muito, o joelho dói, trava, vocês vão sentir, eu assim, com três meses, que eu comecei a praticar esporte de novo, eu senti o joelho duro, de repente o joelho travava, principalmente no frio, mudava a temperatura, mudava o clima, estou andando, de repente o joelho ficava cansado, eu não conseguia ficar mais em pé, e eu trabalho, eu sou vendedor, então eu trabalho muito tempo em pé, às vezes vou para algum congresso, algum evento, e a gente fica muito tempo em pé, o joelho trava, você não consegue ficar em pé, é engraçado, mas depois do quarto mês, isso daí praticamente, depois eu acho que assim, depois dos 60 dias, isso daí melhora muito, mas eu acho que com quatro meses, você não tem mais nada, não sei se eu falei, mas 21 dias, você já está liberado para guiar carro, mesmo estando de muletas, você ainda pode guiar carro normal, eu como operei o pé esquerdo, que é o pé que você realmente, pisa muito na embreagem, o pé cansava muito, depois de meia hora dirigindo, eu já não aguentava mais, eu tinha que parar o carro, dar uns 10, 15 minutos para voltar a dirigir, cansava muito, e isso depois de 2, 3 dias acostumou, vida normal que segue, aí eu coloquei aqui, para falar também das muletas, eu falei para vocês tudo, dirigir o gelo, 3 vezes por dia, é uma coisa que vocês vão sentir, muita dificuldade, nos primeiros 30, depois dos 30 dias, é para descer a escada, subir a escada, show de bola, para descer a escada, a segurança é zero, escada, e quando você está em alguma, vamos dizer assim, um ambiente, que você tem que pegar uma puta de uma descida, cara, você não tem segurança nenhuma, e parece que o joelho vai estourar, entendeu, ele faz muita pressão na frente do joelho, não sei porquê, mas tem muita pressão, e você tem que tomar muito cuidado também, para você não tomar um tombe, torcer o joelho, e acabar com a cirurgia, e perder a cirurgia, principalmente, como eu disse para vocês, nesses 4 primeiros meses, que é quando o ligamento está se restabelecendo no corpo, a físio, gente, que a físio também é punk, eu comecei a fazer físio no terceiro dia de cirurgia, então, quando eu fiz a cirurgia, eu fiz numa sexta, na segunda-feira, eu já estava fazendo a físio, no começo, claro, ela pegou muito leve comigo, qual que é o intuito da fisioterapia? O intuito da fisioterapia, gente, é você recuperar os movimentos do joelho, que movimento que é importante você fazer no joelho? esticar o joelho 100%, isso você não vai conseguir, porque o joelho está muito inchado, então você não vai conseguir esticar 100%, mas, quando eu saí do hospital, eu já estava praticamente esticando o joelho 100%, na própria cama do hospital, e na sua casa, como você vai ficar muito tempo de repouso, com a perna para cima, tudo, você pode ir pressionando com a parte de trás do joelho a cama, então, isso vai fortificando os músculos, e vai fazendo com que você consiga esticar a perna, então, isso vai fortificando esse movimento, esticar a perna não é problema, o problema é dobrar a perna, dobrar é bem difícil, bem difícil, e o intuito nos primeiros 15 dias, a fisioterapeuta vai forçar muito vocês, para dobrar o joelho 90 graus, que seria um ângulo reto, então, no caso, esse daqui é um ângulo reto, então, você vai dobrar aqui, vamos dizer aqui o que é a perna, você vai dobrar o joelho 90 graus, e esticar ele totalmente, esse é o movimento, e ela vai forçar cada vez mais, e a rica, dói muito, muito mesmo, a primeira semana de físio, pega leve, a segunda, ela já começa a querer forçar o seu joelho, então, assim, eu lembro muito de fazer esse movimento, vou mostrar para vocês, esse daqui é um outro pezinho também, mas isso daqui é bom vocês conversarem com a física e com o médico, antes de vocês comprarem, mas eu lembro que mais ou menos, na terceira semana de físio, o médico já liberou esse pezinho, comprei um pezinho de 2kg, que você prende aqui, você vai pagar aí no par, 20, 30 reais na internet, então, os exercícios da físio, que é o que depois, eu fiz físio, gente, durante um mês e meio, mais ou menos, depois o médico me liberou para fazer em casa, ele falou, compra um pezinho, faz na sua casa, e me liberou caminhada também, então, aí começou já a fluir, então, o exercício é esse daqui, você vai mexendo o joelho, fortificando, quando você está deitado, você vai tentar levantar a perna inteira, é bem difícil de levantar, porque você não tem força na coxa, você não sente força na coxa, e na físio, ela vai sentar você na cama, você vai dobrar o joelho, e ela vai pôr todo o peso do corpo dela para trás, para você dobrar o joelho, nossa, dói muito, 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 muito mesmo, dói muito mesmo, e vocês veem assim, eu tenho um movimento normal do joelho, dois anos praticamente, na cirurgia, normal, dobra totalmente, estica totalmente, movimento normal, pratica o esporte, não tenho dificuldade nenhuma, não fiquei com sequela nenhuma da cirurgia, foi perfeito, com o médico, e aí o doutor Gustavo, não sei se vai me ver, mas, valeu doutor, foi show de bola a cirurgia, com 90 dias de cirurgia, vocês têm os movimentos normais, já, você consegue geralmente, com 60 para 90 dias, você já começa a conseguir dobrar totalmente o joelho,